Música Essa é mais uma faixa do CT Música Nouro do que eu digo W apenas estão passando mal Aqui na MEGA RIO Senta com a santa, senta com a santa prendendo meu pal Senta com a santa prendendo meu pal Senta com a santa prendendo meu pau Aqui na Mega Rio Vem que eu tô cheio de tesão Vem que eu tô cheio de tesão Da WC que deu o papo Explode, só chota com muita pressão Vem que eu tô cheio de tesão Vem que eu tô cheio de tesão Da WC que deu o papo Explode, só chota com muita pressão DJ WC elas, elas tão passando mal Aqui na Mega Rio Senta com a santa prendendo meu pau Senta com a santa prendendo meu pau Aqui na Mega Rio Vem que eu tô cheio de tesão Vem que eu tô cheio de tesão Da WC que deu o papo Explode, só chota com muita pressão Vem que eu tô cheio de tesão Vem que eu tô cheio de tesão Da WC que deu o papo Explode, só chota com muita pressão